BBC Lê O novo oceano que pode estar se abrindo na África e partindo o continente em dois Reportagem de Felipe Villicic, publicada pela BBC News Brasil em 25 de dezembro de 2023 Lida por Silvia Salek Um novo oceano está surgindo na África Acreditava-se que ele seria fruto de um processo que levaria entre 5 e 10 milhões de anos para ocorrer Mas novas descobertas científicas apontam que isso pode acontecer antes do previsto Cortamos o tempo para algo como um milhão de anos, talvez até metade disso Diz a geosscientista Cynthia Ebinger, a BBC News Brasil Pesquisadora da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos Ela estuda o tema desde os anos 1980 e se tornou referência no assunto Segundo o site Google Acadêmico, ela escreveu ao longo da carreira Artigos citados mais de 16 mil vezes por seus pares de profissão Em 2023, assinou 17 textos, a maioria em torno de questões sobre o novo canal oceânico Que está se abrindo na região de Afar, nas fronteiras de três placas tectônicas A arábica, a africana, também chamada de núbia, e a somaliana Em 1998, a geosscientista publicou na revista Nature Seu artigo de maior repercussão no meio científico Magmatismo do cenozoico em toda a África Oriental Resultante do impacto de um único ponto quente Em tradução para o português No estudo, ela analisou a ação do magma no planalto etíope Como um modelo que pode ser expandido para a ação do vulcanismo Por toda a África Oriental O que ocorre há 45 milhões de anos Também identificou que os maiores volumes de magma Estão nos planaltos etíope e na África Oriental Com mais de mil quilômetros de largura Atravessados pelo Mar Vermelho, o Golfo de Aden E sistemas de rift da África Oriental Há um pequeno vulcão no subsolo dessa região da Etiópia Que está impedindo a passagem de um largo corpo de água salgada Diz a cientista As três placas tectônicas A somaliana, a leste A africana, o núbia, que é mais extensa E a arábica, a nordeste Pressionam uma placa menor A vitoriana Conforme uma fenda se expande Nesse encontro de placas Parte da placa somaliana Pode se desprender em direção ao Oceano Índico Abrindo caminho para o novo oceano Na verdade, não se tratará exatamente de um novo oceano Apesar de comumente chamarmos assim Acrescenta Visualize como uma expansão do Mar Vermelho Compara As três placas tectônicas se movem em ritmos distintos A arábica se distancia 2,5 cm por ano da África As outras duas, meio centímetro cada uma Esse lento movimento dividirá o continente ao meio Cortado por uma imensa massa de água vinda do Mar Vermelho e do Golfo de Áden A principal evidência para a teoria vem de um evento colossal ocorrido em 2005 Em setembro daquele ano, 420 terremotos sacudiram o solo de uma área do deserto na Etiópia A atividade vulcânica lançou cinzas no ar No processo foi aberta uma fenda de 60 km de extensão na região de Afar Em uma das áreas mais inóspitas do planeta Um estudo publicado em 2009, liderado pelo geofísico Atalai Ayeli Da Universidade de Addis Ababa, na Etiópia Identificou três fontes de magma que causaram o episódio Nos complexos vulcânicos de Dabarugabo e de Adoalê Sendo que a maior parte do fluxo veio deste segundo De acordo com o texto, publicado no periódico científico Geophysical Research Letters Essa crise vulcânica tectônica irá eventualmente formar a morfologia de uma incipiente fenda oceânica Em respostas a questionamentos sobre o trabalho enviados por e-mail pela BBC News Brasil O geofísico esclareceu Muitas atividades de ruptura já estão em ação A placa africana está se movendo para o norte e colidindo com a placa da Eurásia Formando montanhas nos Alpes Todo esse processo geológico, todavia, não ocorrerá nem nos próximos séculos, tampouco em dúzias de milênios No mês passado, Ayeli e Ebbinger fizeram parte de um grupo de nove cientistas Que publicou no periódico Tectonophysics Um estudo que apresentou um modelo em três dimensões das ações geológicas ocorridas na região Entre as conclusões, eles detectaram novas e volumosas crostas balsáticas se formando na região E que a camada sob a depressão de Afar teria uma espessura menor do que 25 quilômetros São padrões que sugerem uma zona estreita de início de expansão do assoalho marinho na depressão de Afar Escreveram os pesquisadores Eventos intensos podem acelerar o processo da abertura da fenda e da passagem de água salgada Teoriza a geoscientista Cynthia Ebbinger na entrevista à BBC News Brasil por videochamada Ela calcula agora uma estimativa de menos de um milhão de anos para formar o novo oceano a partir das águas do Mar Vermelho Mas também pode acontecer um grande terremoto que acelere o processo ainda mais, diz O problema é que a ciência atual não consegue prever com precisão eventos como erupções vulcânicas e terremotos As pesquisas sobre a grande fenda formada no deserto da Etiópia pretendem, além de responder a questões sobre acontecimentos Que só devem ocorrer em centenas de milhares de anos Criar modelos sísmicos capazes de prever com maior exatidão as futuras catástrofes ambientais Você ouviu a reportagem O Novo Oceano que pode estar se abrindo na África e partindo o continente em dois Publicada pela BBC News Brasil em 25 de dezembro de 2023